A Temida Mansão Brander A Brander Mansion, um edifício histórico construído em 1910, tem uma longa história. Ao longo dos anos, a mansão foi lar de muitas pessoas, e muitas delas relataram ocorrências estranhas e inexplicáveis. Algumas tiveram sonhos vívidos e também sonhos estranhos, e relataram sentir a presença de entidades invisíveis. O incidente mais perturbador foi quando sangue foi encontrado em uma banheira, embora ninguém a tivesse usado. A origem do sangue permanece um mistério, e o incidente se tornou uma verdadeira lenda. Depois que a família Brander vendeu a propriedade, a mansão passou a ser propriedade de um mafioso chamado Sampique, que era afiliado ao notório senhor do crime, ou Al Capone. É impossível saber que tipo de atividades ilegais, ou talvez coisas ainda mais sombrias, podem ter ocorrido dentro das paredes da mansão durante esse período. Diz que a mansão abrigava vários espíritos distintos, incluindo uma mulher idosa, um espírito masculino e também um espírito brincalhão. A mansão é um lugar misterioso e muito intrigante, que deixa muitas perguntas totalmente sem respostas.